Música Porque o meu dinheiro é fácil, que me deu R$170,00 Eu não vou usar aquele dinheiro, meu amor Agora Eu junto Beijo, céu Música Mano, eu preciso terminar o level hoje Acabar hoje a season Ah, assim que eu peguei aqui, eu já vou sair daqui Eu não aguento mais jogar esse jogo O rush que eu dei, meu Foi um rush Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.